Quarta-feira é dia de fazer uma conexão com a rádio Inconfidência para saber as novidades das ondas sonoras. Hoje, Valesca Falci nos apresenta o cearense Saulo Duarte. Conta tudo pra gente, querida. Olá, Dani. Olá, Genders. Hoje trago uma dica musical que roda o Brasil. Veio lá do Pará, passou pelo Ceará e chegou aqui no Sudeste. É Saulo Duarte. Ele nasceu em Belém, foi criado em Fortaleza, atualmente está morando em São Paulo. Ele atua como cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista. É considerado um dos guitarristas mais inventivos da sua geração. O artista vem construindo uma carreira original e sólida ao longo dos últimos 15 anos. O paraense tem três discos lançados, como Saulo Duarte e a Unidade. O primeiro disco saiu em 2012 e o artista e banda caíram no swing do norte do Brasil com a influência do brega da década de 70, mas com um toque cosmopolita. Depois vem o álbum Quente, de 2014, que o grupo adicionou ritmos da América Central, como o reggae e a cumbia. Cine Ruptura foi lançado em 2016 e Saulo Duarte e a Unidade apresentaram um som mais híbrido, menos caloroso e menos nortista também. Em 2018, ele lançou o seu primeiro álbum solo, chamado Avante Delirio, que saiu no Brasil pelo selo IB Music e no resto do mundo pelo renomado selo britânico Stearns Music. Em 2021, lançou Lumina, um EP de seis faixas com participações especiais de Lué de Luna, Talma de Freitas, Alex Tia, pelo selo IB Music. Agora, Saulo Duarte lançou em julho de 2024 seu segundo álbum solo, chamado Digital Belém. No novo disco, tem participações de Larissa Luz, Anaís Sula, Aldo Sena e Russo Passapuço, do grupo Baiana System. Eu quero destacar aqui a faixa Canção do Povo, cuja letra diz O tempo é meu amigo, enquanto eu puder lhe acompanhar, serei o seu guerreiro, seguindo sem temer o que virar. Vamos ouvir. É isso, acabamos de ouvir então um trecho aí da música Canção do Povo, que está no segundo álbum solo, do Saulo Duarte. Semana que vem eu estou de volta com mais lançamentos, um grande beijo para você e até lá. Tchau, tchau. O tempo é meu amigo, enquanto eu puder lhe acompanhar, serei o seu guerreiro, seguindo sem temer o que virar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto